Você já teve vontade de enfiar um sabonete inteiro na boca? B-U-C-E-T-A Bonita Eu sou Bettina Polaroid, eu tenho 46 anos e eu sou do Rio de Janeiro Mano, a gente está no Dark Royce Nossa, anda Organza Ataque em fim, dragão esse Brasil Acordem O Pete Cruz Continua sendo a mais bonita, montada e desmontada Quando entra? Você tem alguma experiência com canto? Nenhuma Meu Deus Um de o gogó para os ouvidos da mãe Eu achei que eu ia chegar e só ser bonita Vindes ao palco principal do Drag Race Brasil Ela está dizendo que faz calor na cidade dela Gostei muito da sua letra porque você me prendeu quando você falou de comida Não, não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.